Emergência Tá bom, cara? Espera um pouquinho Eu tive uma ideia E... Vamos acordar! Eu sabia, sabia que ia funcionar Mas qual é o seu problema, cara? Você tá vivo! Você caiu da escada depois da formatura e ficou em coma por quatro anos E aí eu salvei a sua vida porque eu sou um gênio Pode levar uma flechada cisgueirando assim Quem tá cisgueirando? Quem convidou você? Nós não precisamos de uma cozinheira Machismo NONONONO NSON NONONONO 오세요 Vem, vem... Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Demais! Tem alguém aí? Não, não, não. Ele gosta... Cavalo. Quem disse isso? Eu nem sei quanto tempo faz desde Nova York. Só o que eu sei é que eu fui botado e acordei aqui. E agora eu estou cercado por uma série de variantes de mim mesmo. Oi, crocodilo! Parabéns. Deixa aí. Temos que ser rápidos. Hã? Ouviu isso? Você devia dar um tempo na maconha. Na minha escola antiga, se você aprontasse, tinha que brigar com o diretor. Está querendo brigar, garota? Briga comigo! Aí, eu não tenho medo de você! Manda ver! Mostra aí! Você quer que eu mande ver? Manda! Você vai ver! E se for um assunto pessoal, eu não quero me meter. Eu só achei marido. Eu, 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 eu queria saber explicar, mas eu não penso, eu não... E eu sou gay. Nossa, eu estou tão feliz que vieram. Eu liguei assim que eu vi. Eles estão ali? Eles se esconderam ali atrás. Eu tenho depressão. Eu não tinha. Mas depois disso... Lá, o do médico. Imediatamente. Quer beber, Lizzie? O dia foi difícil. Eu não estou bebendo mais uísque e nem gin, Tommy. Por que não? Dizem que faz mal para o bebê. Peraí! Não foi! Eu queria um emprego. Nada disso. Freelancer. A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. Entrega mais umas fotos daquele palhaço vendedor de jornais e talvez eu fique com as suas. Mas eu nunca disse que tinha um emprego. Peru. Eu te mando um grande Peru no Natal. É o que posso fazer? E, boy. É que foi só um teste, boy. Só um... Eu estou confusa. Você disse que ele ficava perto de uma janela. Mas ela está ali, ó. Olha. Agora está fechada. E agora está aberta. Você é doente? Perverso? Como você pode falar isso? Você acha que vai ser lembrado? Você é patético. Um psicopata. Implorando por atenção. Você vai morrer. Só tem eu no ato. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim quando eu falo com você, porra! Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que o mundo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Eu sempre quis estrelar em filmes Oi, meninos. Oi, meninos. Oi, meninos. As vezes, quando nós estamos Meio chateados Nós usamos isso aqui Se chama Coca Todo mundo se drogando Todo mundo se drogando Benzinha, como você cresceu? Já tem namorado? Ela é tão pequena Dá vontade de cuidar dela Você também? E ela é engraçada também Eu vou me casar com ela Tu é um beta Tu é beta, cara Acorda! Você pode sair do carro? Olha, se acontecer alguma coisa A gente acaba desempregado Com uma dívida eterna Como? Ah, para É meu trabalho, cara Eu sou o Ayrton Senna da Ásia Doutor Strange Doutor West Não te vejo há um tempo Eu estava meio ocupado Sendo poeira por cinco anos Assim como vários de nós O que vocês estão tentando fazer? Você não soube? Meu melhor transportador foi preso Agora o moleque está mofando na cadeia E o que eu tenho a ver com isso? Cavalo O bicho está seco, está grosso Balance pra fora Pra fora e mama De chava e bola Marola Todo mundo não te dá Aquele velho vai roubar a sua gorjeta Me dá um real O velho nem anda Vai lá pegar Escuta aqui, filho de uma cadela O que eu fiz, desgraçado? Às vezes recebo homens mais velhos Que perdem suas esposas Homens mais velhos? Eu sou tão velho assim? Não! Na verdade Eu sou nova Mas enfim Dá uma cadeia Fazia tempo que eu não senti uma arma na minha mão Qual é a sensação? De uma arma E aí? Você acha que ela está segura com eles? As fumaças falarão por mim Mas porra, isso era pra ser impossível É o lance É a minha própria alma O senhor não tem alma É triste, mas é a vida O que você está fazendo aí em cima? Pula que eu pego você Pula que eu pego você Obrigada O problema é que o senhor não confia em ninguém Só no meu barbeiro Virou um advogador dele, deu fora Deixe que ele me processe e enriqueça como uma pessoa normal Foi isso que fez esse país Que viagem é eta, velho? Bundão, é a sua vez Sensei, eu vou ficar com o mesmo apelido do antigo dojo Prefere bafo de pica? Bundão está de boa Boa, bafo de pica Foda-se a lei Eu sou a lei Mas eu, meu pai Subimos as montanhas E chovia bastante Rastejamos pela lama O fio do meu arco estragou Tá brincando com a minha cara, tio Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos Eu não tenho contato pra negociarmos É só isso Valeu, tchauzinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau